Olá, estamos de volta com as últimas notícias do Governo Federal na manhã desta quinta-feira. Vamos direto ao Palácio do Planalto falar com o repórter Leandro Alarcon, que tem informações sobre medidas da AGU junto ao Supremo Tribunal Federal. Oi, Leandro. Oi, Daniele. Então, em entrevista à TVNBR, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, falou das ações tomadas pela AGU para reverter, eliminar o que impede a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Nós estamos recorrendo a essa decisão através de um agravo regimental para que nós possamos ter a revisão dessa decisão. Por outro lado, como partidos políticos também entraram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental que está com o ministro Elisawarski, nós também entramos com cautelares incidentais nessas ADPFs justamente para que todas as ações populares que foram propostas em relação a esse tema possam ser julgadas a partir desta ação de controle concentrado de constitucionalidade que é a ADPF. Oportunamente, acredito, essa questão será apreciada pelo ministro Elisawarski e, ao final, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No caso destas situações de interceptações telefônicas, em que ele liberou o sigilo sem encaminhá-las como manda a lei para o Supremo Tribunal Federal, ele incorreu uma grave violação das nossas leis e uma grave violação da nossa Constituição. Nós fizemos essas críticas e entramos com uma reclamação cujo pedido eliminado foi acolhido pelo ministro Elisawarski. Ou seja, aquilo que nós apresentávamos como crítica foi endossado pelo ministro Elisawarski, que fez com que os inquéritos que tratavam desta questão e os processos fossem remitidos à Suprema Corte, que é, dentro daquilo que estabelece a Constituição, o órgão judicial que pode apreciar esta matéria. Achamos que houve irregularidade e essa decisão, em caráter liminar do ministro Elisawarski, reconhece isso. Ações marcam o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e uma campanha veiculada nas rádios, TVs e redes sociais mostra a importância do diagnóstico e tratamento da doença. A tuberculose é uma doença contagiosa grave, que afeta principalmente os pulmões e pode matar. O principal sintoma é a tosse por mais de três semanas, com ou sem catarro. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos dez anos, a incidência de casos de tuberculose caiu 20% no país. A taxa de mortalidade também foi reduzida no período em mais de 15%, mas ainda assim foram registrados, só no ano passado, mais de 63 mil novos casos. Por isso, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, profissionais de saúde estão realizando ações informativas em vários pontos do país. Uma das principais informações é que a tuberculose tem cura. O tratamento é oferecido gratuitamente no SUS e dura cerca de seis meses, mas é importante segui-lo até o final, mesmo depois de desaparecidos os sintomas. De Brasília, João Pedro Neto. Um bilhão e duzentos milhões de reais para combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. E boa parte desses recursos vai para o desenvolvimento de novas tecnologias, remédios e vacinas. Até 2018, o governo vai investir quase 650 milhões de reais em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, afirmou que o governo, junto com os ministérios, está atuando de forma incansável. Agora, as ações entram numa nova fase. O governo reagiu muito rápido no que tange ao combate ao mosquito, às diversas ações feitas de conscientização, às ações feitas práticas, conduzidas pela presidenta Dilma, com os ministros se deslocando pelo Brasil inteiro, combatendo os focos de mosquito, mas nós agora vamos para um outro patamar desse combate. Já na semana que vem vai ser lançado um edital que vai liberar 20 milhões de reais para que pesquisadores apresentem projetos de combate ao mosquito e também de ações relacionadas à dengue, à febre chikungunya e o zika vírus. O governo anunciou ainda 550 milhões de reais em créditos da FINEP e do BNDES para apoio à produção de soros, vacinas e remédios. Os investimentos que estamos anunciando hoje são de extrema importância. O nosso objetivo é avançar no conhecimento sobre o vírus zika, na oferta de diagnósticos, na oferta de vacinas e na oferta de medicamentos. Dilma Rousseff explicou ainda que a intenção do governo é fazer com que os testes de diagnósticos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti sejam cada vez mais eficazes. Queremos aprimorar os testes para diagnóstico, tornando mais rápida a identificação do causador do agravo, se zika, se cicungunya ou se dengue e a adoção de medidas de atenção aos que forem conaminados. Cabe destacar que a Fiocruz já está trabalhando no desenvolvimento do teste de identificação dos três vírus, o que acelerará o diagnóstico e diminuirá seu custo para o SUS. A presidenta voltou a convocar a população para combater o mosquito e lembrou que se cada cidadão dedicar 15 minutos por semana para combater a proliferação do Aedes aegypti, já vai ser o suficiente para vencer a batalha contra o mosquito. Apenas 15 minutos por semana e vamos mostrar que o mosquito não é mais forte que um país inteiro. A Polícia Rodoviária Federal começou nesta quinta-feira a Operação Semana Santa. O reforço no policiamento vai até o domingo de Páscoa, dia 27 de março. Os agentes vão dar prioridade para os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em determinados dias e horários em rodovias que têm trechos de pista simples. Tem vídeos que os condutores assistem mostrando condutas que não foram favoráveis, que causaram acidentes, condutas arriscadas, para que o condutor crie uma consciência melhor no trânsito, do seu papel no trânsito. E para ter uma viagem tranquila, sempre é bom ficar atento às dicas de segurança. Verificar se tem pontos de paradas, procurar conhecer o trajeto, saber se tem pontos de apoio, aonde que tem, procurar descansar antes de pegar a estrada e durante a viagem programar descansos. Não beber e dirigir e redobrar a atenção sempre, usar cinto de segurança. Para saber os trechos com restrição de tráfego e os detalhes da Operação Semana Santa, é só acessar o site da Polícia Rodoviária Federal, www.prf.gov.br. E nós voltamos às três da tarde com mais informações do Governo Federal. Você pode acompanhar também outras notícias nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.